Posso ler a palavra? Vocês vão ouvir? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ponto. Você conhece a palavra restaurar? Significa o quê? Significa construir? Espera aí. Não, nem é construir também, não. Significa fazer ou construir ou criar? Não. Reformar, exatamente. Você nunca fez restauração em nada? Uma vez eu levei um quadro para ser restaurado. Isso é o que ele já existia, não é? Deus fez o homem com sorte. Amém? Deus fez o homem com sorte. É. Eu e você fomos feitos com sorte. É que, às vezes, o desgaste na própria fé, na esperança, as muitas frustrações e decepções fazem com que o homem, ele duvide da própria sorte. Tem uma expressão assim, duvidei da própria sorte, não tem? Isso é tudo bíblico, não é? Porque, olha o que diz a Bíblia. Quando o Senhor restaurou a sorte, Sião estava sem sorte, é isso? Sim ou não? Não. Você vai restaurar o que não existe? Tem jeito de restaurar o que não existe? Tem jeito? O que é Sião? Sião é a igreja. Sião é o povo de Deus. A igreja tem sorte. O povo tem sorte. Você tem sorte. Você tem sorte. E você precisa acreditar que tem sorte. Você conhece alguém incrédulo? Quem conhece? Quem é que tem um incrédulo na família? Um ou mais? Cruz credo. É? Quem é que tem alguém na família que gosta de uma pinga? Ô, louco, meu. Peraí, peraí. Não é que gosta. Eu posso ensinar vocês? Se você começar a falar, vou dar o microfone e vou rapar fora. Eu sou meio doido, sabe? Então, presta atenção. Você nem era o mais bonzinho da família. Tem gente aqui que era o pior da família. Então. Aí eu pergunto, você tem sorte? Tem. Deus foi lá no meio da sua família. Você está achando que Deus te escolheu porque você é bonitão? Aliás, tem uns de nós aqui, quando a gente chega no espelho, a gente já descarta essa... Não é verdade? É ou não é, filha? É, hein? Nós temos muita sorte, igreja. Por exemplo, quem é que tem mais sorte? Esse que está lá blasfemando, falando mal da obra, ou nós aqui? Rapaz, você está doido. Você está doido. O outro que já está preparando as garrafas para enxugar logo à meia-noite, vai acordar cheio de vômito, azedo. E a mulher jogando água na cara dele assim, miserável. Falei para você ir para a igreja, sem vergonha. Aí eu pergunto, você mulher que está com maridão aqui, esse dia eu estava assistindo o bispo Jorge, aí ele botou um testemunho, e nesse testemunho ele falou da pastora Nina. Era que eu venho aí, não é, bispo? Mas fala a verdade. Aí, a pastora Nina, é uma mulher de sorte. O bispo é um homem de sorte. Eu estou dando um exemplo. Eu e a bispo somos os dois de sorte. Ela podia ser incrédula, ou eu. No ano novo, por exemplo, ela podia me jogar para fora da cama, da casa, com cheiro de azedo. E você também é uma mulher de sorte. E ele também. O que eu quero dizer é que nós não temos que reclamar da sorte. Pelo contrário. Por isso que eu gosto dessa música. Porque tem muita gente, isso aqui não é mérito nosso, não. E se eu disser para você que a Bíblia diz assim, que isso aqui não vem de nós, é dom de Deus. Pela graça, sois salvos por meio. Isso aí tem na Bíblia, filho? Isto é porque você é valentão, você é acima da média. Você tirou boas notas, você é inteligente, é isso? Não. Isto não vem? Não vem? É dom de Deus. Você não tem que falar do seu... Você não pode falar mal do seu irmão, do seu marido, da sua esposa, do seu filho. Não, mas é incrédula. Cabeça dura. Você só não é. Porque Deus te achou. Você quer que eu use a expressão correta? Deus te garimpou. E só se garimpa aquilo que é precioso. Aquilo que é valioso. Os cascalhos são descartados. Eu e você fomos garimpados. Nós vamos encerrar o ano sabendo que fomos escolhidos. Nós somos escolhidos. Você é o escolhido. E a sua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora. Mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cizas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem de progredir. Amém. Essas coisas não acontecem por acaso. Esse é zelo de Deus. Alguém pediu para eu definir a fé uma vez. Aí achou que eu ia falar. Fé é ver paralítico andar. Cego enxergar. Leproso. Eu falei assim. Fé é sofrer e acreditar. E continuar acreditando que Deus é. Isso é fé. Isso é fé. É. Porque com picanha na brasa enviada pelos correios, isso é fácil. Entendeu? Não, meu irmão. Quero ver fé quando o corvo demorar a aparecer. Que é o caso do Elias. O Elias botava a cara para fora da caverna lá do... Lembrei da igreja lá. O Elias olhava para fora assim. Cadê o corvo que não chegava com a carne? Será que o gavião pegou ele pelo caminho? Esse negócio também. A águia. Fé é isso, rapaz. É ninguém dar nada por você. E você saber que a sua sorte está sendo restaurada. Restaurada. Quando o senhor restaurou, ele construiu ou restaurou? Porque nós já nascemos com a sorte. Foi domingo passado que eu falei sobre isso, não é? Sobre a concorrência, não foi? Tem gente que foi até pesquisar isso aí, não foi? Tem gente que correu na internet. Os mais jovens. Coloca lá o texto, filho. Quando o senhor restaurou a sorte, se amou, ficamos como quem sonha. Já tinha um tempo que eles oravam, sabe? Algumas coisas ocorreram, já aconteceram, mas outras ainda esperam por mais orações. Você entende o que eu estou falando? As coisas acontecem de forma gradativa. Se acontecesse tudo de uma vez, a gente ia acabar se perdendo, não é? E... Algumas coisas Deus já realizou. Quando? Esse quando aí sugere que o negócio demorou um pouco, não é? Quando o senhor restaurou? Quer dizer, finalmente, não é? Não é verdade? Quando o senhor restaurou? Tem umas coisas que eu espero a restauração. Eu pergunto, quando? Até quando o senhor? Teve profeta no passado que orou até quando, não é? Quando o senhor restaurou? Ficamos como quem sonha. A coisa era muito grande, não é? Quando acontece algo muito grande, você diz, é que eu estou acordado? Eu já tive sonhos extraordinários. Você já teve sonhos também? Você já teve sonhos assim que você falou, meu Deus, aconteceu, finalmente. Aí você acordou e... Ah, eu estava sonhando. A sua mulher te balançou, não é? Acorda. O curitiano ali já deu um sorriso. Pera aí, ó. Presta atenção na palavra. Oxe, pera aí, não bate a palma também, não. Ó. Isso aí é conhecido, isso aí é muito popular. Parece que eu estou sonhando. Você já ouviu isso? Olha lá a mamãe, ó. Eu gostei, hein? Quem achou aquela mamãe? Olha lá, bonita aquele bebê, né? Aquele ali que fala, vamos lá na aposta, é? Ele? Ela levantou só a mãozinha agora e sumiu da câmera. É lindo ele. Acho que parece um pouco o Benjamin. Na verdade, lembra o Benjamin, ó. meu neto dos homens, né? O mais velho. Então, ficamos como quem sonha. É quando acontece algo assim quase que improvável, né? Impossível. Quer dizer, você espera, mas, ao mesmo tempo, você nem faz conta porque sabe que humanamente falando não pode acontecer. Mas vai acontecer porque quem escolheu, quem garimpou você é exatamente o Deus dos sonhos, o Deus do impossível ou dos impossíveis. É o Deus que realiza os sonhos. É. Eu tenho muitas, a grande maioria das coisas que aconteceram comigo eram improváveis ou eram improváveis no singular, que é a maioria. É. Eu nunca poderia imaginar ou me imaginar estar ministrando. Aliás, eu sou eu sou a prova viva de que Deus realiza sonhos. Eu não era nem para existir ou nem para estar vivo mais e nem era para existir. E hoje eu sou lembrado todos os dias até pelos adversários ou os inimigos. os adversários não me esquecem. Eles falam Valdemiro está falido, Valdemiro está morto, Valdemiro... Aí no dia seguinte fala de novo no Valdemiro. Eu quase não ouço as pessoas falarem mais do Pelé, do Garrincha, do Hitler. Né? Se eu estou falido e acabado, por que falam em mim todo dia? Não é verdade? Concordam comigo? É? Então, mas como é que... Daibope? Falar de morto Daibope? Ah, dá? Então fala todo dia do Pelé, do Garrincha. Não, porque morreram. Então não é porque é Daibope. Não. É porque Deus me carimpou e Ele sabe que eu sou uma joia nas mãos de Deus. Eles têm inveja. Até parece que se eu tivesse morto eles iam me chutar. É, apóstolo, o senhor não é cachorro. Ah, mas tem cachorro que é bonitinho, hein? Lá perto de casa estão os cachorros lá que eu fico olhando eles passando que estão bonitos. Os donos passam, quase que eu peço para mim um filhote, entendeu? mais lindos. Né? Mas aí eu vou dizer para você o sonho a palavra sonho ali sugere que a coisa era improvável, era muito difícil. tipo assim, me belisca, né? Me acorda. Não, você está acordado. É. Mas se fosse sonho também, o povo de Deus, ele sonha diferente. quando Deus fez de Salomão o homem mais sábio, mais rico, mais bem sucedido, foi num sonho que ele foi abençoado. Não é verdade ou não? É, pastor? Hein? Deus apareceu para Salomão em sonho, não foi? Sim ou não? Sim. Apareceu o senhor a Salomão de noite, hein? Você está sonhando. Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Tem algumas coisas que eu falei no passado, bem distante. Para de sonhar, rapaz. Eu não vou parar de sonhar. Salomão sonhou, acordou rico. Eu vou parar de sonhar, porque o sujeito ficou rico enquanto dorme. Foi ele que falou aos seus amados ele dá enquanto dorme? Ah, mas também, né, com testemunho desse, né? Foi o Salomão que falou isso aí? Você já achou isso aí, filho? Vocês estão rápidos hoje, hein? É Salomão, olha lá. Salomão falou assim, aos seus amados ele dá? Mas com base em quê que ele falou isso aí? ele ficou rico enquanto dormia. Deus é tão presente, Deus é tão extraordinário na sua vida, que até sonhando você se realiza. Né? Até os seus sonhos são verdadeiros. se tem um povo que pode sonhar é o povo cristão, o povo crente. Se tem alguém que pode sonhar sou eu. É? Você pode sonhar. Você pode sonhar. O que você sonhar não vai ser sonho, vai ser realidade. Ah, rapaz, sabe o que eu estava pensando? De onde o Salomão tirou esse negócio? É os seus amados ele dá enquanto dorme. Ah, o baiano fala, meu rei, eu vou correr pra quê? Os seus amados ele dá enquanto dorme. É pra tranquilizar o povo, né? Agora você vê, o sujeito tinha tinha a base. Você sabe o que acontece conosco aqui na Mundial? Nós pregamos com propriedade. Eu não sei se você sabe o que é isso. Ou seja, nós vivemos aquilo. Nós apanhamos. Deus deixa a gente apanhar e a gente vence. Então a gente pode chegar pra você e falar você vai vencer. É? Então o Salomão, o Salomão, ele teve experiência própria, né? Ele falou, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Porque quando Deus o fez o homem mais rico e mais sábio e e destaque entre todos os... Aliás, não é da época não, não apareceu mais, né? Eu acho que nem Cisneiro tem alguém como Salomão. Lá é que não tem mesmo, né? Que dia eu vou lá procurar, mas não acho, não. Jesus falou assim, Espera aí, isso aí não é o que Jesus falou, Jesus falou lá no Mateus 6, não é isso? Mateus capítulo 6, versículo 28, não é? Acho que no versículo eu não estou certo, mas é 29, né? É. 29 e 28. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão foi Jesus que falou. Em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Esses deles aí, ele se refere a quem? Os lírios, as flores. É. Deus gosta tanto de nós que se a gente deixasse ele se nós dessemos liberdade para Deus agir na nossa vida, a gente ia mudar o planeta. liberdade. Essa semana uns dois bispos me ligaram. Um deles falou, apóstolo, eu era tão feliz aí na mundial, eu fui iludido. Falei, foi? Mas como assim? Não, eu estou tão arrependido. Ele falou para mim. Me dá uma chance. Falei, olha, filho, quem sou eu, né, para dar chance, já que quem nos garimpa é Deus, né? É. É que o polimento você sabe como é que se dá o polimento, não? Desgastando a joia. O problema é que dói. porque tem que tirar pedaços, tem que tirar as partes que são consideradas impurezas da joia, da pedra preciosa. lá em Israel, não, não, o solo lá não produz, por exemplo, diamante, só que tem a maior lapidadora de diamante. Leva daqui de outros lugares. E eu fui lá ver, como turista, fui lá ver. Quase que eu reclamo com o judeu lá, ele falou, é assim, ele estava pulindo um diamante. Quase que eu falei, rapaz, você está acabando com o diamante, você está tirando, não, rapaz, não, diamante para ficar puro mesmo, e quanto mais se pule, mais valor tem a joia, a pedra preciosa. Então, quando Deus permite essas nossas frustrações e angústias às vezes, até nisto Deus está nos abençoando porque nós estamos sendo pulidos. É? E o valor, se não perecermos, e depende de nós, se não esmorecermos, se não desistirmos, nós vamos ver o valor lá na frente, você vai ver, você vai olhar assim e falar, puxa, eu nunca imaginei isso. É? Salomão estava sonhando, você acha que Salomão sonhava em ser o homem mais rico da terra? Ou da história da humanidade? O mais sábio da história da humanidade? Claro que não, rapaz. Claro que não, tanto é que ele não pediu isso, ele não pediu isso. Deus falou, pede o que você quiser, pede-me o que queres que eu te dê. Deus mandou ele pedir sabedoria, foi filho? Não. Deus mandou pedir o que ele, por exemplo, imagina se Deus chegasse para mim, pede o que você quiser, eu ia falar, senhor, aquele pé de rato, eu ia acabar perdendo a bênção. você está entendendo? Eu estou no exemplo. Aquele que me persegue, leva para Cisneiro, não, brincadeira, é por rio Pombo, e o Pombo ela perde Cisneiro, sabia? É. Você sabe que eu sou de lá, não é? Ó, a gente tem que aprender muita coisa, o que que Deus está dizendo para nós? O processo para sepulir uma joia, reparar estas ali, impurezas, dói, é doloroso, está certo? Doloroso, está? Mas a joia fica perfeita, então, se você sonha, e às vezes um familiar assim eu falo, você não acha que está sonhando muito alto, não? Eu penso, o Salomão chega para os irmãos, ele tinha um monte de irmão, e tinha irmão dele que era perturbado, eu penso, você chega para os irmãos, os irmãos já tinham ciúme dele, rapaz, Deus falou comigo, não sei o quê, não sei o quê, ah, você viu ele? é, mas foi em sonho, ah, esquece, aconteceu igualzinho no sonho, no meu caso específico, as realizações de Deus na minha vida excederam os meus sonhos, eu afirmei determinadas as coisas, mas eu recebi mais do que isso, é, eu já cheguei a sonhar também que estava sofrendo, chorando, mas também veio além, entendeu? É porque Jesus falou que quem investe nele recebe cem vezes mais, mas com perseguição, ou seja, com dor, com lágrimas, falou ou não falou? Falou, irmão? Ó, que não, é que é, filho? Você está cortando, está atrasado, não está? Em verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, fazendas, por amor de mim e por amor do evangelho que não receba lá quando morrer, ah, desculpa, meu Deus do céu, já no presente, está dizendo? É verdade, uai, então vamos comemorar, igreja, presta atenção aqui, Jesus disse, não há quem tenha deixado tudo isso que não receba, já no presente, o centuplo, o que é centuplo? A Bíblia tem umas expressões assim que enriquecem o nosso vocabulário, você nunca deve ter falado e usado isso aí no dia a dia, não é? Hoje eu recebi o centuplo, não, ninguém fala isso, mas é legal, não é? eu sou apaixonado pela Bíblia, sabia? Porque é a Bíblia que me ensinou a gramática, não é? A Bíblia até me permite ser redundante em algumas coisas e sem receber críticas, por exemplo, na Santa Santa eu costumo ler uma palavra, examine-se, pois o homem a si mesmo, isso teoricamente é uma redundância, só que para mim é regra porque é a Bíblia, entendeu como é que é? Mas se na escola eu falo isso, a professora, opa, peraí, examine-se, ponto, ó, na Bíblia não, é vírgula, examine-se, pois o homem a si, olha lá, examine-se, vírgula, não é? Então, se é a si mesmo, não é verdade? Mas é a Bíblia, é a palavra, quem me ensinou, quem me ensina é a Bíblia, todos os dias, então pronto, o cêntuplo, hum, de casas, de tudo, não é? Então, sonhar é para nós, quem entende que eu estou falando, só que eu não sou eu, né? Aí o sujeito falou, ficamos como quem sonha, lá no, no Salmo 126, então a nossa boca se encheu de quê? E a nossa língua, o que que é júbilo? É alegria, não é? Aí os pés de ratos diziam, grandes coisas tem feito o Senhor por eles, mas não é pés de rata, não, é os adversários, é a mesma coisa, você acha que as nações não eram inimigas deles, os hebreus? você acha que esses, essas nações aí que diziam grandes coisas fez o Senhor por eles, não tem uma pontinha de ciúmes, de inveja, não tem? Olha, eu já ouvi bispo falando, olha o carro com a porta, deu para ele, não tem uma pontinha de ciúme, grandes coisas fez o Senhor por eles, não tem coisa melhor do que o adversário reconhecer que Deus te abençoa, não é verdade? É a melhor coisa, se você é meu amigo, meu admirador, você fala, o homem é abençoado, será que ele está falando a verdade? Agora quando vem um camarada, eu não gosto desse cara não, mas que ele tem fé, ele tem, eu já ouvi isso aí, você acredita que as coisas que eu tenho que o cara falar isso aí mesmo, um tempo atrás aí? Ele estava se referindo à política, ele falou, rapaz, eu não vou muito com a cara do Valdemir, não, mas ele mantém a posição dele, mesmo levando para o lado, ele falou isso aí, ele falou, olha que legal, aí eu vou mudar, eu não sou camaleão, eu mudo assim, as mudanças que Deus me propõe, eu tenho que mudar nisso, naquilo, todos os dias, mas se eu estou pregando a verdade, a palavra, eu vou continuar pregando a verdade, ah, mas você vai ser perseguido, olha aí, os discípulos não foram perseguidos? Então pronto, então, a boca se encheu de riso e a língua e a tristeza, foi para onde? E o que que os adversários falaram? Grandes coisas o Senhor tem feito? Alguém vai falar isso aí de você. Aí você vai dizer no versículo 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, mas como o homem nunca está farto, nunca se sacia e diz, restaura, Senhor, a nossa sorte, o sujeito já estava contente, o bispo, embalou, não custa nada pedir mais um bocadinho, como diz o mineiro, quanto mais a gente recebe, mais a gente pede. está o tempest polar, a gente se tem, é. é, é, o Estado,